Quanta neve, tá lindo de ver. Lindo, lindo. A gente quer que passe, né, Camille? Pra gente poder brincar. Daqui a pouco, talvez, passe um pouquinho e aí nós vamos pra lá pra gente poder brincar um pouco, que é tudo que as crianças querem agora é sair e brincar. Olha que lindo, gente. Nossa, que fechou. Muito lindo. Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite pra quem estiver assistindo. Eu tô aqui com a Camille. Filha, tô aqui com a Camilinha. A gente tá vendo, gente. Olha que coisa mais linda. Nós estamos vendo a neve. Hoje, pra nossa surpresa, nós acordamos e tava assim. E nós vamos colocar a roupa de neve. Uma roupa bem quente. E nós vamos aproveitar um pouquinho, pisar na neve. Já que a gente não tá pisando na neve, né, filha? E eu vou filmar a Camille pra vocês verem qual que vai ser a reação dela. Vou colocar uma luva. Tem roupa bem quente, porque tá feio. Mas tá lindo. Olha, a gente tem até passadas por isso ainda. Ai, gente, eu tô linda, eu tô linda. Isso, mamãe! Tá frio, amor? Não? Fala, eu tô quentinha. Né? Gente, voltei aqui só pra mostrar pra vocês. Como tá caindo a neve. Nós estávamos lá fora, eu tava tirando foto da Camille. Olha só a quantidade de neve, gente. Nossa, aumentou muito, muito, muito. Olha como que tá os carros. Olha a folhinha aqui. Nossa. É muito bonito e não é um frio, assim. É gelado, mas sabe? Não é aquele gelo, assim. É uma coisa gostosa, sabe? É muito bom. Se tá simplesmente nevando, é bom. Mili. Afundou, mãe? Afundou o pezinho? Olá, pessoal. Olha que coisa mais linda que tá invadindo aqui minha janela. Um solzinho. Hoje tá um pouquinho diferente de ontem. Mostrei pra vocês, tava mais fechado. Tava nevando muito. Hoje ainda tá nevando. Na verdade, assim, tá com bastante gelo, né? Mas abriu um solzinho. Tá dando aqui mais ou menos menos 4 graus. Olha como é que tá a plantinha. Acho que eu mostrei pra vocês. E tá muito lindo. De verdade, lindo. Lá em cima da casa tá descongelando. E aí tão caindo as gotinhas aqui. E aí amanhece esse monte de gelo na janela. Hoje vai ser o dia mesmo de tirar um pouco do gelo da porta de casa. Enfim. Mas tá lindo. Eu queria mostrar pra vocês. Olha aquela árvore. Que coisa mais linda. Olha que coisa linda, gente. Deus é perfeito, né? Deus é perfeito em tudo que ele faz. Tudo muito lindo. Igual eu tava falando pro meu marido. É uma coisa que a gente consegue apreciar. Que é de graça. É uma obra da natureza. É uma obra de Deus. E é simplesmente encantador, assim, de lindo, sabe? Tá frio. Mas apareceu o solzinho, né? Pra deixar o dia mais bonito. E é isso. Daqui a pouco eu vou ver se eu tiro um pouco da neve que tá na porta da minha casa. E aí eu vim mostrar tudo pra vocês, tá bom? Bom, gente. Essa aqui é a minha varanda. Olha que interessante. Eu deixei uma vassoura aqui em pé. E ela caiu aqui e congelou no chão. Ela tava aqui pra tirar mesmo que tava ventando antes de começar a nevar. E aí eu tava tirando a sujeirinha que tava vindo pra cá. E ela caiu e congelou. Olha a quantidade de gelo, gente. Olha isso. Tá no batente da varanda. É muito gelo. Olha, os carros tão enfrentando ali. O gelo... Não é fácil dirigir agora quando tá frio, assim, quando tá gelado mesmo. Não é fácil porque a gente tem que tomar cuidado pra não deslizar, não bater. Tá tendo muito acidente. Então é bem perigoso, assim. Tem que saber dirigir e tal. Vou mostrar pra vocês aqui fora um pouquinho. Olha aqui. Muito gelo. Gente, é... Vocês não tem noção. É fofinho, sabe? Ó, a mão afunda. Tá vendo? Sabe o que que dá impressão? Sabe polvilho? Dá impressão que jogaram um monte de polvilho. Sabe? E aí a gente tá pegando assim no polvilho. Só que é gelado, claro, né? Aí ali, onde fica a piscina, que tá congelando ali. Olha ali, mamãe brincando com a criança. Gente, eu acho linda. As crianças rolam no chão, sabe? Na neve, assim. Coloca uma roupa bem quentinha, impermeável. E dá pra brincar pra caramba. Eu tô apaixonada nessa árvore, de verdade. Que árvore linda. Caiu todas as polinhas agora no outono. E ela tá com uns galinhas congelados. Olha o tanto de gelo lá em cima, que linda. Ai, que perfeição. Aquelas ali não caíram as folhas dela agora no outono. Essa daqui tá cheia de gelinho mesmo, branquinho. E ali não. Ali é água congelada. Nossa, a minha boca tá saindo aquele mundo de fumaça, sabe? Do frio. Ai, mas tá lindo, lindo, lindo. Simplesmente maravilhoso. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como é que tá essa cidade. Gente, tá frio. Mas não é muito frio. Tá caindo bastante neve. Na verdade, deu uma parada agora. Mas eu sei que quinta, sexta e sábado vai continuar caindo neve. E tá muito frio. Agora eu vou ter que ir na minha consulta do pré-natal. Enfim, é complicado, assim, pra dirigir e tal. Vou mostrar pra vocês como é que tá mais ou menos por aí. Como é que tá as pistas. Porque tá bem congelado, assim. Mas a gente tem que enfrentar, né? Porque a vida continua, a gente tem que fazer tudo que tem que fazer. Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. E é isso. E é isso. E é isso. Camille, fala oi. Oi, sua lindona. Vamos lá na neve? Vamos? Vamos lá na neve. Vem, vem. Quem é? Gente, estou aqui com a Camilinha. Vem, mamãe. Fala assim, nós achamos um banquinho aqui que não tem neve em cima. Então, nós resolvemos fazer o que, filha? Hã? Fala, brinca. Olha, aqui tudo tem neve, mas tá um solzinho gostoso hoje, né, filha? E aí, a gente veio brincar. É, amor. Tá cheio de neve ainda. É, teve uma nevasca bem forte aqui, onde a gente mora. E tem dois dias que não neve, e hoje abriu um solzinho bem gostoso, aí nós resolvemos sair um pouquinho aqui fora, pegar um solzinho, né, filha? Aqui tá muito frio dentro de casa, aqui tá bem gostoso. Engraçado, dentro de casa aqui fica gelado. Fica mais gelado. E aí eu trouxe a Camilinha aqui pra respirar um ar puro. Né, mãezinha? Eu acho, hoje de manhã amanheceu bem frio, assim. Tava dando um seis grau, menos seis, quer dizer. Agora acho que tá dando um grau, mais ou menos, mas tá gostoso aqui fora. Tá um solzinho bom. Bem gostosinho. E a Camille, gente, adora explorar. Né, filha? E é legal porque agora a neve já tá, tá mais congelada, assim, tá mais durinha, porque ela é bem fofa, né? E aí não tá, não tá tão ruim, assim, de brincar. Fica bom pra Camille brincar, e ela gosta. As luvinhas da Camille estão aqui comigo, mas como não tá frio, assim, não tá tão gelado, eu deixei ela brincar um pouquinho sem luva, pra ela sentir mesmo a textura, sabe? Que é geladinho, mas não tá, assim, insuportável, não. E, enfim. Quando tá nevando, assim, no dia da nevasca mesmo, assim, não dá, não, pra ficar sem luva, nem nada, mas... Hoje tá tranquilo. E realmente o solzinho aqui tá aquecendo, assim, tá bem gostoso mesmo o clima. E aí Filha, quem passou aqui foi um avião? Foi um avião que passou? Ai, tá tão gostoso Que gostoso Tá levando, tá levando Você vai ficar parada? Vamos passear na neve Uhul, pra cima, pra cima Que coisa porra É, amor Vamos passear Vamos brincar na neve Joga pra mamãe Você não vai conseguir subir por aí, Camille Vamos passear com a mamãe? Vamos Aonde que ela quer subir? Olha Aonde que ela quer subir? Na mesa E agora, filha? Levanta, amor E agora? Fala, a neve já tá derretendo Tá fofinho aí, filha? Bebê independente Bebêzinho independente Dá bye bye pra mamãe, por favor Já que você vai embora Você tá indo sozinha embora